Oi, eu sou o Richard e hoje eu vou trazer um vídeo sobre um novo personagem e um novo pet que vai vir na nova versão do Free Fire. Então, pra não perder nenhum vídeo que eu tô postando aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Bem, a nova versão OB25 do Free Fire se aproxima, e além do novo pet que já já vou falar aqui sobre ele, chegará também a nova personagem Snow Willi. Eu vou deixar aqui um print na tela mostrando como ela é, a imagem que ela vai ter. Snow Willi tem 25 anos e é uma engenheira nanotécnica, portanto sua habilidade tem a ver com a sua profissão. Nanonervos é o nome da sua habilidade, e funciona da seguinte forma, os inimigos atingidos por Snow Willi são incapazes de usar habilidades ativas e também converter EP em HP. A vantagem é, a vantagem de usar essa personagem é que, com apenas um tiro, qualquer habilidade ativa seja desativada por um certo período de tempo, dependendo do nível da personagem. A nova personagem chegará para teste no servidor avançado no dia 26 de 11 e também na versão OB25 do Free Fire, que chegará no dia 9 de dezembro, quando houver a atualização. E também agora eu vou falar sobre o novo pet que vai chegar aí no servidor avançado e também na versão OB25. Vambora lá. No servidor avançado chegará também um novo pet, que se chama Babuina. Eu também vou deixar a imagem dele aí na tela. E sua habilidade é nada mais nada menos que a mão amiga. E a sua função é aumentar a distância das granadas, tipo da granada de gelo, a flecha e também a de fumaça, ao serem lançadas. Mas como assim você me pergunta? É que se você for lançar uma granada, tipo a de gel, a de granada normal, a de gelo, a flecha e a de fumaça, você vai poder lançar ela mais longe. Como se tivesse alguma coisa jogando ela mais pra longe, entendeu? Então essas duas foram as duas informações que eu consegui. E se eu conseguir mais alguma informação amanhã eu vou postar vídeo. E tô tentando também postar vídeo todo dia. Então se inscreve no canal pra não perder nenhum. Então valeu, falou e é nóis. Deixa o like, hein?